Como é que é, Maltinhas? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Estamos na terceira parte do Saia de Padre. Vai abrir ao público. O Chef Jacã vai estar a acompanhar a cozinha. Vamos ver o que é que vai dar. Bora, amiguinhos? Rebentem com esse tozinho do like. Let's go! Zé, não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nenhum vídeo. Bora lá, guys. Era isso, estou a ele. Era isso, estou a ele. Bora. Vamos, Jacã. Vamos a isso. Boa. Obrigado. Já está a chegar a malta, né? Fique à vontade. Por que não trabalha com o aventalho nunca? Não. Por quê? Não tenho. Já estão os mesos a encher. É um lanche americano. Mache o churrasco, por favor. Ok, só um minuto. Obrigada. Quando eu escuto daqui... Alguém falando que queria um churrasco. Eu já olhei e falei, meu, a gente não compra o pão. Vai me pedir lanche? Nós vamos comprar um pão. Comprei as coisas tudo para almoço hoje. E o maldito pão eu esqueci. Não tem pão? Não. O Ita não comprou. O Ita quando vai falar? Não sei o que ele foi falar com o cliente. Primeiro pedido eu já não tenho. E vou falar o quê? Pessoal, infelizmente não está saindo lanche. Vai ser a fritas completa. Porque a gente pediu pão, mas ainda não chegou. Estamos aguardando a entrega do pão. Nossa, então traz o cardápio para a gente de novo. Não conseguiu entender. Não esqueci no boteco em frente. Mas esqueci de comprar o pão. É, o gajado de espirro. O gajado está todo embrulhado, Zé. Está todo embrulhado. Foi só aquilo que começaram a apertar. Desculpa, demora, pessoal. Perdão. Não tem. Cadê o gatão? Estava correndo lá. Calma, p***. Como é? Já fala a palavra lá. Em frente dos clientes, em frente de mim. É, o gajado é parvalhão para caralho. Uma das poucas mesas que conseguiu ser atendida já chama Itamar para reclamações. É, o gajado é parvalhão para reclamações. Para passar, mas está um pouco crua. Você pode passar mais, por favor? Sim. Isso é para jogar fora. Por quê? O cliente falou que está cru. Está cru? É. Ah, mas está crua, mano. Ó. Jel. Oi. Agiliza aí a louça, ajuda aí. Não, eu não posso lavar a louça na cozinha fazendo comida. Então, você tem que mandar alguém entrar aqui para me ajudar. Jel, vem aqui, Jel. Vem aqui, Jel. Como é que eu vou lavar a louça? Jel, vem aqui. Fazendo comida. Vem aqui. Você quer que eu faça a omelete e você quer que eu lave a louça como? Você vai ficar gritando? Eu só sou um. Fala baixo. A gente resolve. Fala baixo. A hora que der lá alguns copos que eu preciso. Ah, tá. Quando teste. E para de gritar. Eu não estou gritando. Você tem essa mania sempre, cara. E você também tem essa mania de me gritar. Jel, respeita. Jel, fica quieta. Tá, tá. Eu entendo que a gente está te pressionando. Calma, eu sei que você está sozinha. Eu preciso de copo. Eu avisei isso. Você precisa de copos. Você faz a omelete por uma caraça, velho. Eu vou fazer a omelete, duas coxinhas e dois contos. Você vai ficar gritando? Até quando? Para de gritar. Por favor, Ita. O tempo que você está aí com a Jel. Pega aqui. Quatro copos, um minuto. É um minuto. Vira aí e faz assim. Coloca aí. Vamos. É o tempo que você está perdendo aí gritando com a gente. Cadê minha salada do padre com omelete que não foi até agora? Já foi. Não, não foi. Isso é um caos do quê? A mim dá-me boa ansiedade, guys. Dá-me ansiedade para carassas, mano. Nem chega a respirar como deve ser a ver esta porra, velho. Eu estou correndo, Ita. Então, corra mais. Corra mais que está fraco. Então, eu vou queimar e mandar para os clientes queimados, tá bom? Não, faça um negocinho bom que você consegue. A Jel está liberando o seu omelete. O meu omelete é sem presunto, hein? Agora? Agora, já fiz. Agora, já fez. Mas o cliente pediu agora. Bate outro sem presunto. Foda. Então, falo para vocês, vocês não escutam nunca. Não, mas você não falou. Mas é marcado. Não, eu estou falando agora, Eugel. Você tem que fazer sem presunto. Você não me fez o pedido sem presunto. Você me fez agora. Na hora como a malete já estava pronta. Sempre é ele que está certo. Sempre você está perto. E a gente quer na cozinha até rádio. Que desespero do caraças, velho. Que desespero. Esta parte é sempre a pior das séries, né? E agora a gente está à espera. Bicho à milaneda. Vai acelerando a coxinha aí, tá? Não espera, não espera. Preciso de prato pequeno. Eu não tenho. Tem prato aqui para lavar, ó. Tá, mas eu não tenho tempo para parar. A confusão na cozinha testa a paciência dos clientes. Ó, a gente, a gente esperou demais. A gente agradece a você ter trazido a coxinha, mas... A gente vai embora porque demorou bastante. Obrigada. Tá ok. Desculpa. Boa tarde. Boa tarde. O cliente foi embora, insatisfeito, devolveu. Como é que a gente fez esse cliente ir embora? É melhor fechar a porta esse negócio, então. Ninguém dá conta que é o patrón. Não tenho nem patrón, não tenho chefe, não tenho nada aqui. Coitada, mano. Tá na lama completamente, coitada. Eleni, Eleni, vamos trabalhar. Preciso de copos. Precisa de copos, precisa de copos. Foda-se que puta de gestor que eu já lhe tinha dado, velho. Já lhe tinha mandado os copos dentro da cozinha para... Andar nas trombas, velho. Presta atenção. Ele fala dando risada. Mata assim na unha, sabe? Dando para a tarde e dando risada. Dando para a tarde e dando risada. Mas aí, Tamar, você também não faz direito. Eu faço direito sim. Não faz, não, senhor. Faço, faço sim. Repete que você é o rei aqui, ó. Não, 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 eu estou longe disso. Mas sozinho é... É pior que dois, né? Não dá mais, não dá mais para correr. Ah, dá, dá. Fazemos assim, amanhã vai estupar a cozinha e vou a servir. Eu vou tentar entrar aqui para dentro e vim ajudar. Calma, Zé. Você é pesado, não é? Também, tem que ser pesado. Arrogante. Eu não sou arrogante. Não? Não, eu não acho. Tem que ser pesado. Não, eu acho que tem que fazer uma coisa bem feita aí para eu não tomar bronca do cliente lá. Se toca a viola aí. Estou me tocando. Ele está vendo o que eu estou fazendo e que eu estou dando o meu sangue e ele está me xingando. Esse sonho é dele. Aí eu me sinto muito mal. Muito mal. De não conseguir fazer com que ele enxergue isso. Coitado. Muito até demais. Sem fio. Não, Jacquin. Mas é o grande sonho da minha vida. Quando a gente veio para a saia do padre, era para eu trabalhar menos e ter meu filho. E aí? No meio do caminho a gente ficou abandonado por sócio. E eu tive que ficar aqui e no meu outro trabalho. E deixar adiar o meu sonho. Isso aqui vai funcionar para eu poder realizar o meu sonho. Depois de muitas largas, brigas e pelafões, o primeiro dia termina e Jacquin se dá conta do problemão que tem pela frente. A pior coisa que pode acontecer para um restaurante, não é ter falta de dinheiro, ter falta de tudo. Mas qual a qualidade está lá embaixo, é o pior de tudo. E hoje a qualidade está embaixo. Ah, hoje deu tudo uma bosta. Tudo é uma merda só, uma bosta só. Tudo errado, eu comi do lixo. Não estou rindo, não. Eu não estou rindo, não tenho motivo a dar risada. Eu dou uma chorona, eu vou dar risada. Eu não estou rindo, não estou rindo, chefe. Eu quero que ele abra a cabeça. Ah, eu tenho que abrir a cabeça? É, eu choro, mas eu não paro. Que força apresentar essa coxinha aqui. Mas eu não paro. E que adianta que não para? Que me lavo um copo. 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 Como que eu vou lavar? Com a mãe e com a água. Ah, tá. É assim. Quanto tempo demora para lavar um copo? Menos tempo que reclamar. É isso aí. Reclama menos e trabalha mais. A Helena está desesperada. Ela nunca foi calma, mas ultimamente, tudo que você fala para ela, ela chora. Não, mal, velho. Tu és o merda, meu. Amanhã vou ouvir você de novo. Vamos conversar de novo. Vou ajudar vocês de uma forma mais firme e mais profissional, que é muito importante. Tá bom, senhor. Tchau. Até logo. Obrigada. Tchau. É muito difícil, muito difícil ver. Ver que realmente eu não sou profissional. Querendo ou não, eu achava que a minha cozinha funcionava. Você só chora, eu só choro. Você tem que colocar na cabeça, gente. Tem que aprender. Minha comida foi muito devolvida. Nossa, hoje foi horrível. É um desastre. Nunca vi, sou amador 100%. Vou tentar arrumar esse restaurante, mas com certeza vai ter um trabalho muito complicado e muito difícil. Eu vou tentar amanhã a escola de novo. Vai ser duro pra carassas, guys. Carassas, velho. Um restaurante para uma conversa séria com o casal. Chegou a hora de colocar tudo na ponta do lápis para saber se vale ou não a pena manter o bar aberto. Ele não, ele dormiu bem. O que eu vi ontem foi um desastre. Parece que você está ruim aí. Você chora demais. Sim. Você precisa parar de chorar e pensar o futuro. Você precisa parar de ser cabeçador e sem cabeça. Começar a ajudar para levantar esse negócio. Porque sozinho não posso ver a verdade. Não, mas eu ajudo. O cara aqui não lava o copo. Olha, vais começar por lavar os copos, meu. Atender 10 mesas, faz pedido. Zé, caga-te nessa merda, velho. Estás no balcão a pedir copos. Se precisas de copos, vai lavar a merda dos copos, meu. Caga-te nas 10 mesas, meu. Uma pessoa só? Não. Como? Se não tem outra opção. O cara podia se forçar, se eu não se forço. O que eu vi ontem? É para fechar essa porta. Eu falo que tem que parar de reclamar e trabalhar mais. Se ele chegasse junto comigo de manhã, me ajudasse nas coisas de salão, de organizar, de não sei o que, funcionaria melhor. Eu sinto essa falta. Não foi o teu sonho, eu tenho um barro. Foi, foi o meu sonho. E então? Mas do jeito que as coisas estão indo, você vai desanimando. Isso aqui é a minha sensação. Tem que caga isso, né? Eu já desisti. É. Eu quero fechar a profissão há 4 anos, sem eu pegar um dinheiro de verdade. Eu não sei como aguentamos até hoje. E ela ainda quer continuar. Eu vou me arrascoumota. Como que é a parte financeira? Uma bagunça. A parte financeira é uma bagunça. Como que é? Você é só do ramo? Você não é do ramo? Pois é, mas eu não consigo administrar o meu negócio. Vamos ver os custos? Vamos. Vamos? Vamos. Não parece que eu vou me permitir fazer isso com vocês. A gente tem o débito. Quê? Mas vamos ter uma aulinha com o Jacquin. Qual era o quê? 5,250. Enorme. Muito caro. Deixa eu ir lá ver. 5,250 é quanto? 5,250. 1,000 euros. Pá, não conheço a zona, mas cá a renda de 1,000 euros não é assim uma renda por aí além, não. Você tem o gado? 250. O quê? Tá. Água. É 220. Luz. 900. Caraças. 1,600. 900 euros de luz? Pois, aquilo é um restaurante, não é? Ah, não é assim nada do outro mundo. Isso era o que eu pagava por 2 meses, menos na casa, não aos pais. Ajudava a pagar. O sistema. Também tinha PCs a trabalhar. É mais materiais que tudo isso. Pronto. 500, mais 300, mais 100. 1,700 de salários, o quê? Mas só para a empregada, não é? Sem contar com eles, não é? Foram-se 300 euros. Isto é só para a empregada, velho. Pois, porque eles ficam com o lucro, é lógico. 300 reais, o dobro. 300 reais. O que mais? Internet. 350. Ah, com TV, com tudo. É. É um pacote. É um pacote. 350. Freelance de garçom. Quanto? Dá 650. Vamos dar a conta? Vai lá, então. 10 mil, 500 e 20. Este é o custo fixo. Isto é o custo fixo do restaurante, que precisa. Ah, Rick, mas tenho de comprar carne e batata. Zé, isso é o que tu vais investir para ir buscar dinheiro. É o dinheiro que tu investes, está a ser capitalizado. Está a rodar. 10 mil, 250. Precisa de 2 mil euros, despesas. Não, espera aí. O que é que eu não vi aqui? 10 mil. Caraças, só. 2 mil euros a funcionar bem, a funcionar bem, eles num dia de trabalho, 2 dias de trabalho, conseguem pagar as contas, meu. Gente, é 20. Este é o custo fixo. Agora tem a matinha-prima. Quanto se gasta por mês? 11 mil e 500. 22 mil e 0,23. Com certeza, a gente esqueceu uma coisa. Eu vou fazer redonda 23 mil. Não. Aí que entra... Aí que entra... O estique e puxa do cartão. E aqui, eu não marquei a dívida para o carro. Você paga no banco de promessos. Só de empréstimo, 1.559. 1.559. Mais... Mais... Uma média. De 900 a 1.500. Então, mais 1.000. Dirige a 2.500, mais o cartão, mais 3.000 por mês. Dá 5.500 a mais. 5.500. Então a gente deve... 28.500. Quanto a gente factura? Mais ou menos 16, 17 mil. Isso que já foi mais, né? Já teve mês e mais, mas... 17. 17. É isso. 11.500. É por isso que eu falei para fechar. O que eu já sabia que estava ruim, eu percebo que não está ruim. Está péssimo. Quando... Pois as contas não estão lá muito boas, guys. As contas estão péssimas, meu. Realmente... Eles estão a perder uns 1.500 reais todos os meses. 11.500 reais. Todos os meses. E se a gente não consegue, como que faz? Fecha. A Helene, para variar, ela fica preocupada e já começa a querer chorar. Desacreditada, sabendo de uma coisa que é real. Como se fosse uma surpresa para ela. Mas eu acho que a gente pode achar uma solução. Posso achar uma solução. O que é a solução? Melhorando, trabalhando. Mudar esse questionamento. Seja corajoso. Trabalhar. Dar um sorriso. É a enfrenta. Se não, é melhor. A gente fecha agora. A gente vai embora. Zé, de todos os que eu vi até agora, este é aquele que eu gostava que eles tivessem mais sucesso. De todos os que eu vi até agora. Porra. Então. Pois. Parece que ela também não é uma especializada em cozinha, meu. Aquilo acabou por sobrar para ela, guys. Olha. Olha. Será que o porco não pode ser mal passado? Porque é perigoso. Mas também não pode ser muito seco. Eu vou usar tudo. Não vou perder nada. Ok. Não está na hora de perder as coisas. Salve. Manteiga. E óleo. Sabem por que é que se mete ali óleo, guys? A manteiga, a partir de terminar, a temperatura queima. Então, junta-se um bocadinho de óleo, porque o óleo suporta temperaturas mais altas. Evita que a manteiga vai queimar. Olha, viram? Viram o que ele disse? Eu vou botar um pouquinho de torneio. Que vai dar um sabor, um cheiro. Eu vou botar meio pimenta. Não tenho que ver de ideia. Um pouquinho de milho branco, seco. É um pouquinho de creme direto. Isso é lindo demais. Eu vou aprender a fazer desse jeito. Agora vai deixar reduzir o molho. Agora o molho vai reduzir. Tá feito, Zé. Carne barata, porco. Pode lhe chamar de filé mignon de porco. Fica macia. Ela não fica seca. Esse primeiro prato que ele ensinou, eu nunca não vi nem falar. Se eu dizer pra você que eu sei como era que fazia, eu tava mentindo. Então eu aprendi com ele. E creio que eu posso aprender muito mais. O que é por isso que você pensa que a gente vai vender? Trinta reais. Tá a se esticar, não? Cinco euros e cento e quatro. Pois não é um prato assim por aí além, né? Pode. Chamou mais um garçom hoje? Chamei-me. Apresenta-lhe para mim? Léo? Léo. Amém. Prazer. Prazer. É o Leozinho, como é que estás? Já. Boa. Eu vou lhe ganhar você a fazer o omelete de verdade. O omelete é o meu pesadelo. Toda vez que alguém me pede um omelete... A Silvia gosta das minhas omeletes. Diz que eu faço omeletes bacanas. Bonitinhas. O dia que eu for gravar para vocês a fazer o meu omelete, vou partir o omelete. E nunca parto o omelete. Nunca ninguém me falou isso. Ah, nunca ninguém me falou isso para a minha mãe também. Eu não costumo pôr tomate. Eu não costumo pôr tomate. O omelete não é bom com o omelete. Nunca ninguém me falou isso. Ah, nunca ninguém me falou isso para a minha mãe também. Eu vou fazer só a gente assar tomate e botar tomate assado. O tomate no final. Mas eu vou botar um pouquinho de presunto, um pouquinho de queijo. E um pouquinho de creme de leite. Cortar o queijo, umas finas. Ovo branco, né? Ovo branco, manteiga. E um pouquinho de óleo. Não tem aquele monte de coisa, é ovo. Tá vendo? Ela é bonita assim. Se você faz tipo de omelete aqui, você vai vender muito omelete. Vai. Eu tinha que ir lá um dia. Simples, né? Esse omelete é no ponto. Entendi. E você viu quanto tempo que eu demorei para pegar o omelete? Rapidinho. A gente demora tanto. É bom? Muito bom. E já convenceste o Itaú ou não? Como é que ele se chama? O perreque é, sei lá, como é que ele se chama, cara. Por que que ontem eu falei que o omelete estava ruim? Ruína? Por que que eu criticava o trabalho? Para o orelhas, lá atrás, o orelhas. A gente soa que deu um boi, o Jaquet, do Brasil. Para o serviço. Agora não tem como não ganhar dinheiro. Eu estou com uma receita maravilhosa. Com uma pessoa maravilhosa me ensinando. E aí eu penso assim, não tem dinheiro que pague esse homem aqui dentro. O gajo ainda vai trazer uma cabeça para pôr ali no coiso ainda. Zé, vai ferver hoje. Calope de filé mignon, suína e omelete. Os textos que Jaquet ensinou. O Tamar, você fez a sugestão? Sim. A lousa sem cabeça? Continua sem cabeça, eu não consegui arrumar. Aí vai demorar quanto tempo? Acho que a semana que vem já está pronto, tcheco. Está pronto o salão? Está, está pronto. A mesa é um prazo de barco, está pronto? Está. Bora, bom trabalho. O senhor vai fazer a sua parte. Bem feito. Bom, vamos ver o que é que vai dar. Bah, era aquilo que eu digo, meu. Neste momento, Zé, ok. Se vai entregar a carta, a malta vai começar a pedir outras merdas. Era dizer, Zé, temos cá uma especialidade do Chef Jaquet. Ele preparou o filé mignon. Eu acho que vocês vêm cá e vão comer um prato do filé do Chef Jaquet. E Zé, era só filé mignon a sair, Zé. Filé mignon e omelete. Boa, o gajo é bom, velho. E um omelete também. O gajo não é mau de tudo. O gajo não é mau de tudo. É o merdas do caráxer. E Jaquet percebe um erro que pode atrapalhar ainda mais a cozinha. Então. Um se bota em frente. Qual a diferença se ela sabe que é um? É porque desse jeito se faz. Porque a gente é desse jeito. Um bate carrear. Um filé mignon. Claro, meu. Então. Eu não vou falar filé mignon, um. Fala, se quiser, fala. Mas eu não quero. Mas eu quero. Passa para nós que elas vão entender. Caramba. Isso aqui é irrelevante, poxa. Não é. O que não faz do jeito que ele está ensinando a gente? Com o amor de Deus. Deixa ele fazer essa cabeça dura. Francês chato do car... Olha lá, mandilhinha. Vá lá. Não escovere a mandilhinha. Amanda, não. Como é que ela se chama? Elaine, Elaine. Tem as receitas. Mas agora está na hora de fazer esse definhão de porco bem feio. Não esquece o vinho branco. Calma, ela já está a panicar, tadinha. Esqueci o tomilho. Vai queimar o molho. Olha o teu creme-leite. A carne ganha o gosto do creme-leite. Os pratos demoram muito para sair. E os clientes começam a reclamar. Oi, por favor. Eu queria saber se está acontecendo alguma coisa. Porque eu fui uma das primeiras a chegar e meu prato ainda não veio. E meu filho está com fome. Eu estou esperando. Então já vai sair. O pessoal está perdido lá na cozinha, mas nos cinco minutinhos já sai. Tá bom? Elaine, Elaine. Coitada, ela não tem preenso. A mesa número 3, eu pedi faz 30 minutos. Eu não vi nada lá, não tem nada. Eu não tenho mesa 3, sinta. Ó, eu tenho aqui comigo. Mesa 6B, mesa 2 e mesa 6A. Não tenho mesa 3. Sai só a comida, que tem a comanda. Eu deixei o pedido da mesa 3 aqui. Eu não tenho. Eu não vi a comanda da mesa 3. Eu não sabia nem que tinha uma mesa 3. E ele tem mando que eu tinha a comanda. Eu não tenho mesa 3. Eu entreguei para o manda-chuva. Cadê o chefe que eu entreguei o papel para você da mesa 3? Como você me chamou ou me chamou? Manda-chuva. Você não quer aprender comigo? Eu quero aprender, mas o jeito que você está fazendo. Como que eu faço? Isso atrapalha tudo a gente aqui, porque o número 1 está na direita, o outro está na esquerda. Eu quero que eu te organizar. Qual momento é importante isso? Todo mundo aí à mesa sem comer. Eu já sou nervoso. Ele consegue, ele quer que eu ultrapasse tudo. A vontade de entrar na cozinha e esganar ele. O que você está fazendo aí dentro da cozinha? Eu estou procurando a mesa 3. Lógico, porquê? Porque ele não quer passar vergonha por causa do pedido perdido ou da porra do pedido. Ele não quer, não é? Ele quer ganhar a razão. Que é para chegar à mesa e dizer Vocês não estão a comer porque a cozinha errou. Não! Ele não quer admitir que foi ele. Então está ali perdido 3, 4 minutos. Eu ia até a mesa perguntar para o cliente novamente o que era. Vocês vão ter um pingo de vergonha de deixar a mesa lá esperando 30 minutos e ainda vou refazer o pedido. É chato, é chato. Mas iria resolver a vida do cliente e a minha vida. Eu vou pedir a compreensão de vocês. O pedido de vocês se perdeu na cozinha. Então eu vou refazer, caso vocês queiram. Pedir para adiantar na frente dos outros. Tudo bem. Será que podia mandar pelo menos alguma coisa para ele ir riscando? Uma porção de fritas por conta da casa. Eu vou pedir, tá bom? Tudo criança, não é que nem a vida. Perfeito. Olha, Elaine. Tá? Não passo nada para ele. Vou passar para você. Apesar de você também não estar resolvendo p*** nenhuma aí. Como que é? Não está resolvendo nada. Ninguém está resolvendo nada aí. Nem você e muito menos ela. Ele é o melhor, Chef. Só ele que sabe. Parabéns. Você vai vir pegar o pedido ou não? Nesse momento eu não posso. Se eu parar minhas coisas aqui, não vai sair comida. Com Itamar infernizando a cozinha, a confusão nos pedidos e a pressão de Jacquin, Elaine acaba errando o feio na receita que aprendeu com o chefe. Cadê o morro aqui? Vou pôr. Cadê o morro? Mas assim também não dá, né? Só nós duas aqui na cozinha. Tem como. Vem e faz comida, ou bem entrega prato, ou bem lava a louça. Não tem como. Olha, Ulrich. Nunca Itamar te ajuda a lavar a louça? Não. O meu patrão nunca vem na pia. Nunca. Zé, as batatas fritas do minuto chegaram depois da comida, Zé. Ele era para trazer as batatas fritas para o minuto picar. O minuto já está no prato. Só agora é que está a chegar as batatas fritas. Oh, shit. Está a puta armada, Zé. É tudo aí, ó. Um omelete devolvido por estar cru. Um omelete devolvido por estar cru. Itamar colocou que estava no ponto. Eu avisei ao senhor que quando a gente faz o omelete, a gente tirou o pedido do ponto. É guardo cá. Já avisei hoje. Está marcado o ponto do omelete? Está marcado? Não? E eu vou ficando nervosa porque eu vou pensando... Meu, daqui a pouco o Jacan simplesmente mexeu e está vendando. Agora é o ponto e dizia que estava marcado, tá? Pelo contrário, Jacan não se abala com as grosserias de Itamar e resolve fazer ele mesmo o omelete que voltou da mesa 3. O gajo não presta para nada. Gritando. Eita! Eita! Volta! 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 Nosso negócio! A gente não pode desistir e já cantar aqui para ajudar a gente. Vamos ir! Vamos tentar! Vamos tentar! O sonho é seu? Eu não estou a fim. Deixar ele lá. Ele não é bom? Vai vocês. Mas a gente precisa de todo mundo lá. Eu não estou nem aí para ele. Que se dane ele. Quero que você... Não sabe trabalhar. Eu te falei. Eu te ensino mais direito. Ensinando desse jeito. Você não aprende nada. Tem como. Vem tomar. O gajo não presta. O gajo não presta. Toma meu cigarro. Tchau. O meu amor vira ódio naquele momento. Quem eu mais amo. Quem eu falo que eu quero passar a minha vida inteira. É a pessoa que está jogando o meu sonho fora. É o sonho só para sair do padre. É o sonho de ser mãe também. 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 Porque se o dinheiro não entra. Eu não vou parar para engravidar. E se ele não está do meu lado. Eu vou engravidar de quem? Espírito Santo? Coitado. Você sabe que é o problema do relacionamento. É bem claro. Sabe ou não? Ele é o problema. Concorda ou concorda? Concordo. Ele me abandona na hora do movimento. Ele vai estar lutando do meu lado. E me apreender. Vai fumar. Só para esfumar ou o quê? Itamar sempre fez isso. O salão cheio de gente. E ele deixa eu e ela na cozinha. Carassas velho. Isto é um episódio mais caótico até agora. Hermione. Sensibilizado com o estado de Elaine. Jacquin deixa a cozinha para conversar com Itamar. Eu não quero nem saber quem chamou isso. Eu não aguento ele, é muito, 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 muito chato. Não dá. A desistência de Itamar deixa a equipe muito abalada. Que vergonha, velho. Que vergonha. Que vergonha, meu. Eu estou muito triste que ia acontecer. Coitado, meu. Eu vou te falar. Vim sujeito, eu não consegui. Não faz milagre. Eu não consigo fazer milagre. O cara me deixa aqui e agora o quê? Pensa o quê? Eu não estou aqui para enxustar. Se pensa que estou enxustar com você, se me falar, vou embora e não vou. Não. Se não for essa mudança, vai quebrar. Você já está quebrada. Converse com o seu marido, porque só chorar não resolve. Fura-se, está bem, já, cara. A mulher está desparada também, velho. Foda-se. A gente sabe que ele não teve autocontrole sempre isso daí. Sempre foi assim. Não adianta você ficar assim só por conta disso daí. É que eu estou no meu pico de estresse. Sim, velho. Todo mundo sabe que eu aguento sozinha. Sim. O Itamar, Elane, você tem que entender que o Itamar não quer mais o Itamar. Fecha a página, fecha o livro e esquece o Itamar. Não. Quem sabe da minha vida pessoal sou eu. O que eu estou te falando é, se Itamar não estiver aqui, eu também não vou, tá? Então fecha. Vou desistir do meu sonho. Eu só preciso deixar o meu sonho ainda. É o que eu falei pra você. Você tem que resolver com ele. A gente vai estar do seu lado. Como sempre esteve, ajudando na hora que nós precisamos. Eu espero... A cena dela é que ela tem pessoas boas com ela mesmo. Não agitam, não abandonando o barco nunca, por mais difícil que ele seja, e que a gente resolva os nossos erros, sem conflitos, sem briga. Caraças, meu. Bom, Zezocas, vemos-nos no próximo episódio, meu. Ai, a Zez, este é o pior episódio de todos até agora, velho. Que caos, que cena caótica, meu. Bom, Zezocas, vai, fiquem bem. Beijinhos e abraços para todos. Vemo-nos no próximo episódio. Tchau, tchau.